Parceira, filhotinho, ainda bem que conseguimos chegar a tempo aqui, conseguimos despistar aquela criatura, olhem, deixa eu falar uma coisa para vocês, aqui vai ser o nosso único local, mais novo local de moradia, vamos ter que habitar aqui, vamos ter que nos alimentar dessa floresta, estou com medo daquelas criaturas, vinha atrás de nós para querer se vingar da dívida que estou devendo, estou com muito medo parceira, temos que proteger o nosso filhote, não podemos deixar ele em perigo, mas aqui eu acho que eles não vão nos encontrar, verdade parceiro, mas você sabe né, se eles nos encontrar aqui, eles vão querer matar nós parceiro, principalmente você, eu não quero que isso aconteça na frente do nosso filhotinho, vamos aproveitar que estamos aqui, vamos caçar alimentos para ele, para mim e para você, pois estou com muita fome, parceiro, Eu acho que não vamos poder dormir, temos que reservar, uma noite eu durmo e você fica vigiando, porque se aquelas criaturas chegarem aqui, com certeza elas vão nos matar Papai, estou com medo, papai, por que você fez isso, papai, aquelas criaturas vão vir atrás de nós e vão querer tirar você de mim, papai, estou com medo, mamãe, precisamos fazer alguma coisa, será que eles vão conseguir achar nós aqui, ai meu Deus, eles não podem nos achar aqui, papai e mamãe, eu nem fome estou sentindo de tanto medo que estou, Calma filho, não fique assim apavorado, estamos aqui para lhe proteger, tá bom, eu e sua mamãe, estamos aqui para lhe proteger, olhem, eu vou ficar vigiando essa floresta aqui, vou passear um pouco por ela, lá atrás, por aqui, e vou dar uma olhadinha para ver se eu vejo um deles, se eu encontrar, eu grito vocês e vocês fugem, nós vamos fugir daqui, tá bom, Mas fique tranquilo, pois eu tenho certeza que eles não vão nos achar aqui Eu acho que eles passaram por aqui, aquelas, aquela família de Tarbossauros, passaram por aqui, com certeza, e não podemos parar de procurá-los, temos que continuar andando por aqui, eu tenho certeza que eles não estão muito longe Vamos farejar, vamos farejar, pois temos que encontrar eles, vou acabar com aquele Tarbossauros que está nos devendo aquela dívida Verdade, temos que encontrar aquela família de Tarbossauros, vou acabar com o papai Tarbossauro, ele é quem nos deve a nossa dívida Então vamos procurá-los, vamos farejar, você fareja de um lado e eu farejo do outro, tá certo parceiro, amigo, combinado, amigo, combinado, vamos farejar até encontrar eles, não podemos descansar enquanto não acharmos Vamos, vamos, vai pro lado de lá que eu vou procurar por aqui, eu sei que eu iria encontrar eles, essa floresta está muito vazia, não estou encontrando nenhum herbívoro pra eu caçar, pra poder saciar minha fome Mas eu acho que eu vou deixar minha barriguinha pra aquele Tarbossauros, ele vai ver o dele, quando nós encontrarmos ele, ele vai ver o dele, vou caçar ele, eu vou acabar com ele, ele vai pagar aquela dívida com a vida dele, isso não pode ficar assim Não, não estou sentindo o cheiro de Tarbossauros, não, eu sei que eu iria encontrar, eu não vou desistir, tenho certeza que eles vieram pra esse lado Eles não estão longe, vá amigo, procure também, não me deixe sozinho nessa, sei que eu iria encontrá-los Vocês estão me entendendo? Está começando a chover, vou aproveitar esse tempo assim para procurar alimentos para vocês e dar uma olhadinha por essa floresta pra ver se está tudo tranquilo, tá bom? Então vocês ficam aí, qualquer coisinha vocês fujam, por favor, parceira, cuide bem do nosso filhote Agora é o momento, olha, eu tenho certeza que aqueles Carnotauros, eles não vão nos encontrar aqui Eu sei que nós caminhamos e corremos bastante, nós corremos bastante para conseguir um lugar seguro igual a esse Eu tenho certeza que aqui e eles não vão nos achar, então fiquem aí, beijos, já volto, fiquem tranquilos, tá bom? Parceiro, cuidado, parceiro, por favor, por favor, cuidado, qualquer coisa você vem embora, não fica muito tempo lá não, tá bom? Eu vou ficar muito preocupada, tome cuidado com aqueles Carnotauros, viu? Vou ficar aqui cuidando do nosso filhote Papai, cuidado, papai, vai com Deus, tá bom? Fiquem tranquilos, eu vou cuidar de mim, eu só vou dar uma olhadinha pra ver se eu não encontro algo de estranho por aqui Olha, tem um pinteiro ali, mas eu vou ver se eu consigo caçar lá pra cima Vou aproveitar e dar uma olhadinha por aqui pra ver se eu encontro algum sinal daqueles Carnotauros Eles não podem nos achar, pois se eles nos acharem, com certeza eles vão nos matar Olha, um Ictiovenator, vou caçar ele mesmo Pera aí, seu Ictiovenator, eu quero caçar você Ih, nhap, hum, essa... Ai, ai, esses Ictiovenator, eles são bastante fortes, mas eu sou mais forte do que eles Pois eu sou o Tarbossauros Vou comer aqui e caçarei mais para o meu filhote e a minha parceira Se eu encontrei um Ictiovenator por aqui, eu devo encontrar outros aqui também Hum, é, por aqui está tudo tranquilo Nossa, que é aquilo ali? Meu Deus do céu Ai, não, 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 tem outro Tarbossauro ali Meu Deus, eu acho que ele já me viu aqui Nossa, quantas criaturas aqui Ih, meu Deus do céu, mas pelo menos não tem aqueles Carnotauros que está querendo me caçar Amigo, olha o que eu estou vendo aqui na minha frente Se não é aquele Tarbossauro que nós estávamos procurando Temos que ter cuidado com aquelas criaturas que está ali ao nosso lado Pois se elas nos verem, vão querer nos atacar E o nosso alvo é esse Tarbossauro Red que está na nossa frente Vamos caçar ele, vamos nos vingar da dívida que ele nos deve Agora cadê a parceira dele e o filhotinho? Pois ele tem uma família, mas vamos aproveitar para caçar ele e acabar com ele Me acompanha amigo, venha, vamos Sei que vamos conseguir nos vingar dele Ei, seu Tarbossauro, conseguimos lhe encontrar Você estava pensando que iria fugir de nós por muito tempo e ir para bem longe? Hoje estamos aqui para nos vingar do que você fez conosco Eu sei que você é um Tarbossauro bem forte, mas nós somos o Carnotaurus do novo mundo Pois somos diferente e temos os poderes especiais Então eu não tenho medo de você e nem o meu amigo Você estava pensando que nós não iria lhe encontrar? Agora vou acabar com você Não acredito que vocês me encontrou Não acredito, vocês são as pestes mesmo Ah não, me deixe em paz, por favor, eu tenho um filho para criar Por favor, reconsidere aquela dívida Me deixe em paz, eu já fugi de lá de onde eu morava para vir para cá Fugido de vocês, por favor, me deixe em paz, não me casse não Eu tenho uma família, por favor Não adianta Nós também saímos de onde moramos para vir procurar você e acabar com você Agora já era, você está morto Vamos amigo, não vamos perder mais tempo Ah, não adianto, vai amigo, vai amigo, me ajude Isso, 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 acabe com ele, acabe com ele Não vamos deixar ele nos matar Não deixa não amigo, isso, dá hemorragia nele Acabe com ele Ah, toma aqui seu Tarbossauros Por trás, eu vou conseguir acabar com você Depois de tudo que você fez conosco Não vai, você não vai acabar com o nosso amigo Ai meu Deus Não amigo, não deixa não, acabe com ele Isso, isso, você é bem forte Ah, ele está ficando muito ferido Isso amigo, vai, vai, está faltando pouco Eu vou deixar só com você Pois eu sei que você é bastante forte, amigo Isso aí Você conseguiu caçar ele Haha, isso Muito bem Ai, ai, que dor no peito Ai filho Ai filho, que dor no peito O que é para sentimento ruim que eu estive agora Ai filho, calma, calma Será que é alguma coisa com seu papai, filho? Espero que não Ai meu Deus, que dor, filho, que dor Calma, mamãe Ai, não falem umas coisas dessas não Meu papai tem que estar vivo, mamãe Vamos atrás dele, mamãe, por favor Ai meu Deus, vamos seguir ele Ele foi para aquele lado de lá, mamãe Ai mamãe Não, 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 não falem umas coisas dessas Meu papai tem que estar vivo, mamãe Por favor Ai filho, estou sentindo uma dor ruim no peito Um pressentimento ruim E foi logo agora quando seu pai saiu Filho, temos que ir atrás do seu papai Vocês querem ver o que vai acontecer Será que a mamãe, Tarbossauro e o filhotinho vão descobrir Que o seu parceiro foi caçado por aqueles Carnotauros do novo mundo Então já se inscreva no canal Ative o sininho Espero que tenham gostado do vídeo Até as próximas E beijos Tchau 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 Tchau